Olá, preciosos! Que o Senhor Jesus nos abençoe. A graça dele nos permite estar aqui convosco em mais um momento, alguns minutos de meditação, falando da bondade e misericórdia do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção ainda para aquela escritura que nós já, por duas pequenas mensagens, falamos sobre Mateus 24, 24, onde o Senhor diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas e que farão tão grandes sinais de prodígio que, se possível e fora, enganariam até os escolhidos. Nós estamos vivendo precisamente esses dias e o Senhor Jesus, no verso 25, então diz Eis que eu vou-los tenho predito. Então, se Jesus predisse, profetizou, é evidente que tinha que acontecer. E já está acontecendo há tempo, está em nosso meio. E a única maneira que você realmente pode livrar-se é, em primeiro lugar, que você tenha o seu nome escrito no livro da Via do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Como diz a Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 4, também em Apocalipse 13, verso 8, E esses são os únicos que não vão ser enganados. Mas esses são os que se alimentam de Cristo, da palavra, do pão da vida. Que é, esse pão da vida é o alimento do dia. É o alimento da hora. Deus sempre proveu para seus filhos a porção do seu pão, do seu alimento, em cada dispensação, em cada era. E a evidência da eleição é que essas pessoas ouvem a voz do Senhor. Jesus disse, Minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas não seguirão ao estranho. O que seria o estranho? Obviamente que é o estranho a palavra, a Cristo. Elas têm uma percepção espiritual. E elas captam aquilo que Deus está fazendo. Como nós lemos aqui, nas intervenções passadas, João 6, 35 ao 37, quando ele disse que aquele que se alimenta do pão, do pão que eu lhe der, isto é, do alimento para ser o devido tempo, do alimento provido por Deus, os filhos de Deus, eles se alimentam desse pão, provido por Deus para seu devido tempo, eles reconhecem aquilo que Deus está fazendo. Veja que Jesus, falando ainda antes, aqui em João 6, verso 25, ele disse, vamos ler o verso 26, ele disse, Jesus respondeu e disse-lhes, Aqui Jesus estava falando do pão natural, que eles estavam buscando a Jesus pelo pão natural. Eles não estavam pelos sinais, identificando que Jesus era o libertador, o salvador, o redentor. Não, eles estavam indo ali, pois aquele homem tem um dom, e ele vai nos prover comida, ele vai encher nossa casa de comida, ele vai fazer com que a nossa empresa prospere muito, ele vai fazer com que nós fiquemos ricos, como é que estou trazendo para os dias de hoje. Pessoas estão fazendo grandes esforços, não é por causa da salvação, mas por causa de bênçãos naturais. Se você escuta e você assiste os seus programas de rádio e televisão, se você escutar os testemunhos que as pessoas estão dando, elas estão falando é disto, de prosperidade material. Vamos dizer assim que 99% elas estão falando somente de prosperidade material. Então ele disse, verso 27, João 6, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aleluia! Esse que trabalha realmente pela comida que não perece, por aquilo que permanece para sempre, disse Jesus, este o Pai selou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 28, ele diz, disseram-lhe pois, então, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, disse Jesus. Diz-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aqui está a grande questão, reconhecer em cada era, em cada tempo, aquele que Deus tem enviado. Deus sempre teve um enviado. Deus sempre teve um porta-voz, um mensageiro. Se você é um leitor da Bíblia, você já se deu conta, certamente, que em cada era, isto foi desde o Antigo Testamento, quando Deus fez algo, lá estava um profeta. Porque a amostra em 7 diz, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Meus estimados, para este dia, o Senhor tem cumprido Malaquias 4, que fala que, do grande e terrível de Deus o Senhor, que a terra será queimada, que não sobrará raiz e nem ramo, mas logo diz, para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas águas. Verso 25, quer dizer, perdão, versículo 5 e 6, de Malaquias 4, diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei Elias para converter o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A primeira parte desse versículo cumpriu-se com João Batista, convertendo o coração dos pais à fé dos filhos, agora, aqueles pais da igreja ortodoxa, da igreja judia, hebreia, agora o coração dos filhos que eram os apóstolos. Mas, para nós hoje, a mensagem é converter o coração dos filhos à fé dos pais, dos apóstolos, porque a igreja do Senhor Jesus, ela está no fundamento dos apóstolos e dos profetas, como está em Efésios 2,20. Então, estamos vivendo, meus estimados, nesse dia, nesse tempo de encerramento, quando a Bíblia diz que seriam enganados as pessoas por os sinais e prodígios. Me permita ainda ler um pouquinho mais a escritura? Nós lemos aqui no nosso vídeo passado, nós lemos aqui 1 Timóteo 4, que diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. O que é a doutrina de demônio? É tudo aquilo que te tira da doutrina original, tudo aquilo que te afasta daquela igreja original, daquele batismo original em nome do Senhor Jesus Cristo, daquela santa ceia original, com o pão asmo, com o vinho puro, com o lava-pés, como está em São João 13, Jesus disse se não fizer desisto, não tens parte comigo. E todas as escrituras, na conduta do homem e da mulher, no seu vestir, como é dito hoje pelos falsos ungidos, que esse negócio da mulher cortar o cabelo não tem nada a ver, esse negócio da mulher usar roupa masculina não tem nada a ver, e para eles não tem nada a ver, é apenas um costume, mas se era um costume, era o costume de Deus. Isso deve permanecer, isto para os filhos de Deus, isto permanece. Mas estão vivendo esses dias, e como falamos no nosso vídeo passado, sobre a unção, são homens ungidos que enganam as pessoas, porque muitas pessoas não estão conhecendo as escrituras, não estão buscando a conhecer, e pensam que o homem tem uma unção, não importa o que ele faça, para ele está tudo bem. E não é assim, meus amados. Precisa-se conhecer o verdadeiro programa de Deus. Mas eu quero ler uma escritura aqui ainda. Aqui em 2 Timóteo, capítulo, no capítulo 3, o Espírito Santo, através de Paulo, falando dessa corrupção dos últimos dias, quando ele diz, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que seria tempos trabalhosos? Está falando nos termos espirituais, na condição espiritual, para que as pessoas tivessem discernimento daquilo que está acontecendo. Logo diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, brasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Esse é o dia em que nós vivemos. E quando, está falando aqui, que seriam, eles amantes de si mesmos, seriam egoístas, pensando apenas em si mesmos, pensando o que eles podem conseguir para si mesmos. Mas também, quando diz aqui, que eles seriam desobedientes a pais e mães, isso é o que acontece nesses dias, uma era de desobedientes, uma era de realmente pessoas irreverentes, jovens irreverentes, porque já os seus pais não ensinaram, mas também falam nos termos espirituais, que eles estão rejeitando aquela igreja mãe, e original, eles estão rejeitando aquele fundamento dos pais apostólicos, os pais da igreja, estão rejeitando e são desobedientes. Logo diz, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos amigos dos deleitos, do que amigos de Deus. Preste você atenção a isso. Talvez você possa dizer aí, ah, isso são os ateus, são isso, são aquilo, são aquele outro, são os incrédulos. deixa eu ler o versículo 5 para você, que você vai pensar diferente. Diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-te. Veja aqui, eles têm aparência de piedade, mas eles negam a eficácia. Você olha, está tudo bonitinho, tudo muito aparente, mas vai ver lá no fundamento da palavra, estão negando o batismo em nome de Jesus, estão negando que Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, que Jesus não é uma segunda pessoa, nunca foi, não é e nunca será, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômica, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, aquele Deus Espírito se encarnou. É isso que Paulo disse, 1 Timóteo 3,16, que é grande o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne, mas justificado em Espírito. Todas as obras de Jesus, elas foram feitas no Espírito, elas não foram feitas na carne, todas as obras de Jesus foram realmente realizadas no Espírito. Antes de encerrar, deixa eu ler para você aqui, ainda em 2 Pedro, segundo a Pedro, segundo a Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2, eu quero ler para encerrar, do verso 1 ao verso 6, e quero que você preste bem atenção a essa leitura, porque está falando desses falsos mestres, o Espírito Santo avisando, nesse dia, dizendo aqui, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quero chamar a sua atenção, qual é o caminho da verdade? Qual é a verdade? A verdade é Jesus, e Jesus é a palavra. Então, diz que seria blasfemado o caminho da verdade. Eles nos chamam de só Jesus, eles nos chamam de lava-pés, eles nos chamam de isto, mas aquilo, ah, critico as nossas irmãs, porque elas usam o cabelo comprido, e vestes com o vestido decente de uma mulher, como uma cristã deve vestir, eles criticam tudo, porque eles são isto que a Bíblia está dizendo, eles blasfemam do caminho da verdade. Logo diz aqui, E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. Meus amados, podemos ficar aqui ainda considerando essas escrituras, mas espero que a Bíblia fale contigo, te dê entendimento para que você compreenda o tempo que estão vivendo. Nós estamos vivendo esse tempo de engano, e eu digo mesmo para você que é da mensagem, que ouviu e creu no mensageiro, não te conforme a pena dizer que você crê no mensageiro. A mensagem veio para te trazer ao verdadeiro batismo do Espírito Santo, para que você se alimente de Cristo, seja um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, e você então não será enganado. O Senhor te conduzirá então. Tenha uma vergonuína experiência com Deus. O profeta dessa era disse que há três classes de crente. Com Jesus estavam essas três classes. Primeiramente aquela multidão que seguia ele só por causa das bênçãos naturais. Quando ele pregou a palavra, em João capítulo 6, eles foram embora, mas ainda ficou doze, e entre eles estavam Judas, que era um manufaturado que foi vender o mestre mais na frente. Então há três classes. Sempre haverá três classes. Há aqueles que estão ali apenas pensando que por estar na igreja vão ser abençoados. Há aqueles que estão ali que são legalistas apenas com a palavra na cabeça, mas eles não têm nada no coração. Mas ali também estão os eleitos verdadeiros que amam a palavra e viverão toda a palavra. Eu quero fazer uma oração contigo, encerrando essa parte aqui, que o Senhor te abençoe. Amado Deus e Pai, eu apresento a ti e teus filhos agora e eu espero que essas poucas palavras que aqui falamos possam edificar e ajudar os teus eleitos. No nome de Jesus, nos entregamos nas tuas mãos, dá saúde à pessoa doente, tira a pessoa desse enredo, desse embaraço, abra o entendimento para compreender as escrituras. É a minha oração, Pai, minha súplica, no nome de Jesus e para a sua glória. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até uma próxima ocasião.